Hoje a visita é aqui na clínica Hollenberg, eu poderia dizer inclusive que é um dos lugares mais tradicionais de Rio Preto, porque está aqui desde que ano mesmo? Doutor Ivan Hollenberg, o mais jovem da família. Mais um Ivan, prazer. A clínica foi fundada em 1929 pelo meu bisavô, José Maria. Mas não é porque ela está aqui há quase 100 anos que ela não tem modernidade, né? Nós temos hoje aqui um laser que é o top dos tops dos tops e é dele que nós vamos falar, doutor. O público saber é o laser, chama Fotona. É uma tecnologia eslovena e ela é uma tecnologia, é um laser, tecnologia específica ao laser, ela é a mais antiga do mundo, então eu acredito que por essa razão ela é tão importante que ela vem se melhorando desde quando foi fundada, em torno de 60 anos. Ela se vale de duas tecnologias específicas a laser, que é o NDAG e o AirBnDAG. O interessante dessa tecnologia é que ela conseguiu fazer um aparelho que chega a 80 watts de potência. É considerado um laser de alta potência acima de 1 watt, então ela tem 80 vezes maior do que o primeiro laser de alta potência. Por essa razão, ela entrega um resultado muito eficaz, ela tem uma... E o mais interessante, ela consegue entregar essa energia, é só a gente fazer uma analogia, quanto mais energia a gente pensa em mais eficácia, mas chega um ponto que mais energia queima. Então aí você vai ter a complicação. Comparando-se com os outros lasers que até então faziam coisas similares ao que ela faz, traziam um resultado tão bom quanto, às vezes melhor, às vezes pior, só que você tem uma recuperação. Essa recuperação se fazia por casca, o procedimento era doloroso, a recuperação às vezes levava 7 dias, até 15 dias, fazendo com que você tenha um resultado, mas que tenha uma recuperação. Vamos dizer, você tenha que se afastar das atividades, ou manter as atividades, mas que as pessoas percebessem que foi feito alguma coisa, que ficasse uma situação que você ia se ver no espelho se recuperando. Ela vai entregar esse mesmo resultado, talvez um pouco mais de sessões, duas ou três sessões, mas você sai daqui no máximo o vermelho rosinha, e no fim do dia esse vermelho se foi, ou no máximo no dia seguinte. Isso quando a gente entrega muito mais resultado do que o protocolo se orienta. Isso se dá também pelo manejo e pela prática que a gente tem, então a segurança de poder fazer isso. Pra você que nunca fez laser, quando a gente faz um ele queima e descasca, isso que ele falou dos 7 dias. Eu, por exemplo, que sou branquinha, é 7 dias sem sair no sol. Agora, este eu já fiz e garanto pra você, não doeu, e eu estou aqui hoje, no dia seguinte, maquiada, trabalhando. Então é sensacional. Pelo mesmo resultado, um resultado talvez até melhor, porque ele tem outras coisas que o seu A2 não tem, né? E a gente sempre orienta, né? O método mais invasivo, que seria muito mais resolutivo e imediato que a plástica, é uma opção dentro do nosso arsenal de procedimentos, e isso depende do perfil de cada paciente. Tem perfil de paciente que tem uma quantidade muito grande e que tem que ir pra uma plástica, às vezes outros tratamentos, e tem perfil que não, que como você, que quer melhorar, que não tem essa urgência de sumir. Então esse é um procedimento bem indicado. É, tem mais também, tem gente que não gosta de cirurgia, tem gente que não quer fazer cirurgia. Então quem quer melhorar, também é indicado. É uma opção. Quer dizer, o importante é que a gente tenha opções. Isso é que é bacana, né? E o mais importante é a gente médico saber também ter uma visão além da nossa. Saber enxergar além da área que a gente atua, e saber indicar sempre pro paciente a melhor opção pra ele. Então quer dizer, mesmo que eu não faça, eu vou indicar pra um colega que eu confio. E o que você disse, o mais legal ainda é que a gente vive hoje um mundo que tem quase que solução pra tudo. Mas doutor, vamos explicar um pouquinho melhor o Fotona 4D? Porque ele não é só um laser comum como o CO2 que eu fiz a comparativo. Ele tem muito mais, né? Inclusive teve uma ponteira que a menina usou pra dar uma levantadinha no meu nariz. Ó, que coisa bacana. Tô toda feliz. Ele tem várias ponteiras e pra cada uma é uma função, né? Quer dizer, na realidade a pessoa tem que vir e falar qual que é a expectativa dela, o que ela quer melhorar. Ou no rosto. A gente tá falando de rosto, mas ela trabalha também em flacidez. Nos seios, eu lembro que você já falou, você pode dar uma levantadinha se você não quiser fazer uma cirurgia. Pode fazer várias coisas, né? Essa máquina ela conseguiu juntar, porque hoje você tem a melhor pra gordura é uma, a melhor pra aquilo é outra. Ela conseguiu juntar as melhores tecnologias pra cada segmento no mesmo aparelho. Daí você viu o tamanho do aparelho, né? Parece um bezerro, ele é bem grande. E você vai pensar numa tecnologia avançada grande, é esquisito. Porque tecnologia avançada você pensa numa coisa menor. Mas é porque ela detém todas as tecnologias pra tudo. Ela só não faz uma coisa, tirar tatuagem. De resto, ela faz todas as outras coisas. Facial, rejuvenescimento global, então introral, labial, nasal, lifting de sobrancelha, lifting de região temporal. Área dos olhos, faz uma leve blepharoplastia. Com o tempo você consegue ter um resultado de uma blepharoplastia. Pode não ser tão gratificante, mas ele vai melhorando até o resultado que gostaria. Emagrecimento de face, emagrecimento de pescoço. Melhor em lifting de pescoço. Contorno facial total. Aí depois a gente começa a descer. Atrás da orelha também a gente faz até o couro cabeludo pra fazer esse lifting. A gente começa a descer. Tratamento de colo, tratamento de gordura abdominal, mama, flanco, bananinha, culote, perna, gordura, área de joelho, área de nuca. O mais legal, ela trata áreas que nunca foram tratadas. Você imagina, gordura de nuca, gordura de joelho, alça de sutiã. Então eu achei a máquina muito interessante. Bumbum. Você pode fazer lifting de nádega, redução de gordura. Ela trata cicatrizes, trata estrias, trata manchas. E uma coisa que tá bombando e vai bombar muito mais. Genital. Reduz o canal da vagina em 10%. Ela é considerada uma das melhores ou a melhor máquina pra esse fim. Ela faz uma melhora de textura, melhora de cor, diminuição de grandes e pequenos lábios. Então é uma máquina que eu não tô exagerando. Tem muito a se descobrir ainda sobre ela. E depende muito desses profissionais. E hoje os maiores profissionais, sobretudo da dermatologia, fazem uso dessa máquina no Brasil. Bom, doutor, você disse que inclusive são pouquíssimas no Brasil, né? E eu acho isso bacana da gente frisar, de saber que embora você fique só uma semana por mês aqui em Rio Preto, ela existe aqui, porque Rio Preto é referência. E a gente sai sempre na frente. Nós fomos a segunda máquina do interior de São Paulo, depois de Campinas. Quer dizer, na realidade é muita, muita, muita coisa. O correto mesmo é vir aqui e bater um papo. Os vazinhos da perna, todos. Gente, eu não vou sair mais daqui, tô sabendo. Eu só recebo mensagem assim, não tem como casar com uma máquina dessa. Eu tenho a impressão que eu não vou sair mais daqui. É uma coisa que cada vez, até o final do ano, acho que eu tô na metade. Mas doutor, quem quiser mais informação, então vem aqui, vem conversar, vem bater um papo, vem conhecer. Pode me chamar no Instagram, vai ser o maior prazer poder explicar. Você tem uma rede social extremamente atualizada. Doutor Ivan Hollenberg, você acha em todos os Facebooks, Instagram, YouTube, e-mail. Vai ser um prazer poder falar. E eu convido você, minha amiga, pra vir conhecer o doutor Ivan Hollenberg aqui, porque lá em São Paulo ele tá arrasando, tá fazendo um monte de famosa. E nós temos aqui, né? Vamos aproveitar também, né? É gratificante pra mim ser médico dessas pessoas. Porque eu visualizo o médico sempre como, é uma imagem de, só vou ter, só vou a ele quando eu confio. Não é assim? E geralmente se faz uma pesquisa pra saber quem é, de onde veio, o que faz, quem ele já fez. Então poder tá fazendo essas pessoas, e são pessoas que poderiam tá em qualquer outro dermatologista. Eles já estavam, é, dos melhores do Brasil. E hoje são meus pacientes. Fico muito feliz com tudo isso. Eu acho que o mais importante hoje na vida é a gratidão, né? E eu, gente, agora tô no hall de paciente dele, que delícia, né? Famosíssima em Rio Grande. Agora eu não vou mais mentir pra vocês, quando vocês perguntarem, por que que a pele tá tão bonita? Eu não posso mais falar, é o amor. Vou falar o doutor Ivan, né? Bom, nós tivemos o primeiro encontro. É o primeiro encontro. Vamos ter muitos pela frente. Então, olha, doutor, muito obrigada, né? Pelo tratamento, pela entrevista, pelo esclarecimento. E eu, assim, fãzona da Fotona 4D. Tá bom, ela é sensacional. Tudo que você imaginar, a gente pode estar tratando. Nós nem falamos de flacidez. É, você tem. Eu tô à disposição. Essa entrevista, o cunho dela é mesmo informativo, esclarecedor. Muito, né? Prestar um serviço mesmo. E eu tô à disposição mesmo, de verdade. A faculdade de Rio Preto, eu disponibilizei a máquina também pra estar sendo utilizada dentro do serviço da dermatologia. Bom, doutor, eu acho isso super importante, porque a gente não tem todas... A gente não sabe tudo que existe. A gente, leigo, eu tô falando. Nossa, a gente não tem essa noção, não sabe o que que tem. E tem muita curiosidade, né? Isso é muito importante. A informação que a gente leva, ela é válida, né? Isso que é bacana, né? É importante. Porque, às vezes, a pessoa tem um problema, e aquele problema é o problema da vida dela. E não é um problema psiquiátrico. Não é um problema. Muitas vezes falam, ah, vou tratar com psiquiatra, vou tomar remédio. O problema cerebral, em geral, neurológico, ele vem por uma causa sabida. Quando não sabida, não tem como a vir nela. Mas se você tem uma causa sabida e você acaba com ela, encerra essa causa sabida, você tem a solução desse problema, você tem a resolução do problema psiquiátrico e neurológico, e aí você tem uma solução da vida. Então, concorda comigo que eu acho que, na minha opinião, a informação médica tem que ser maior, a gente tem que democratizar essa informação, igual a imprensa tem uma liberdade de expressão, a medicina deveria haver isso, não há por enquanto, mas eu acredito no futuro que vai haver, para que as pessoas possam, de repente, ela está lá no, sei lá, no interior do Nordeste e não sabe que tem uma solução, às vezes, não cirúrgica e ela tem medo da cirurgia, ou, de repente, ela poderia fazer cirurgia e não sabe que a cirurgia não tem tanto problema quanto ela imagina. Eu acho que isso é importante porque nós tratamos de vida sempre, o objetivo final é o ser humano, de tudo o que a gente faz. Então, é importante que isso seja disseminado e eu acredito que o seu meio de comunicação é um meio muito importante, independente da internet, ainda ele é muito importante. E você vai estar sempre aqui, né? Eu vou estar sempre aqui. Então, até a próxima e da próxima vez a gente fala mais um pouco, dá mais detalhes. Se tiverem perguntas, podem mandar que a gente vai responder, né, doutor? Parabéns, obrigado pela visita.